Não faça isso, o que que tá fazendo, todo mundo quer que eu fa... Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo do Farm Exploitor 17 Na sequência não é, na sequência não é, na... Série Vida de Campo, Vida de Campo Vamos começando então mais este vídeo da série Vida de Campo aqui no Farm Exploitor 17 Vamos recargar nossa plantadeira aqui, se for possível Por que que não tá sendo possível? Porque não tá selecionada a plantadeira Você tem que selecionar a plantadeira com o trator ali Ah, agora tem que pressionar R, não E, eu tava apertando E Deixa recarigando aí, ó, aqui então é o que que eu plantei aqui, deixa eu dar uma olhada Eu acho que eu plantei aqui cogumelo chinês Cogumelo chinês? Cogumelo chinês Sim, cogumelo... Não é, não é cogumelo chinês não O que que é? Rabanete japonês, rabanete japonês, rabanete japonês Aqui, ó, na roça número 15 No campo do número 15 eu plantei rabanete japonês Pra nós ver se vai render mais a próxima colheita aqui Que nós fizermos aqui Aqui eu já plantei trigo de novo na roça número 14 E na roça número 12 eu vou plantar trigo também, eu acho Ou será que eu planto rabanete japonês também? Eu devia ter plantado nas três daí? Não, eu vou plantar trigo mesmo lá Vou fazer uma safra de trigo Só que atrasado, né, aqui Essa daqui vai ficar pra próxima Ah, não podia perder dinheiro aqui, né Eu não podia perder dinheiro Mas espera, vamos ver o que que vai acontecer Já encheu de sementes aqui? Tá, beleza Vamos lá plantar na roça número 12 Na roça número... Tá muito escuro Já tá anoitecendo aqui, anoitecendo o dia Não, tá anoitecendo a noite O que que tá anoitecendo? Tá anoitecendo o clima Tá anoite... Tá escure... O céu tá escurecendo O sol sumiu O que que tá acontecendo aqui? Imagina só os povos, os primeiros povos que existiram no planeta Terra Quando o sol foi embora pela primeira vez Quando anoiteceu pela primeira vez Eles estavam andando, né Deixa eu contratar a trabalhadora Trabalhadora pode trabalhar aí pra mim Pode trabalhar... Imagina só os primeiros povos E eu fico imaginando De vez em quando eu tenho esses pensamentos meio loucos Eu fico pensando coisas assim Até que meu cérebro buga E eu fico sem pensar nada, né Porque eu começo a pensar coisas que não tem nada a ver uma com a outra Aí de repente o cérebro buga Fala... Como assim? O que que eu tô pensando? Por que que eu tô pensando? No que que eu tô pensando afinal? Né... É isso que acontece Mas esse dia eu tava pensando Os primeiros povos que existiram no planeta Terra Tá... Pimba... Apareceu Aqui deu um raio assim... Tum... Formou um povo Ou sei lá... Né... O que que aconteceu? Tá... Tava aqui Foi o primeiro dia Amanheceu O sol tava andando, né Eles acharam legal que o sol tava andando E uma hora o que que aconteceu? O sol foi sumindo Foi sumindo aos poucos E foi... Sumiu Sumiu por completo Anoiteceu Eles devem ter pensado Meu pai do céu O que que eu vou fazer agora? Cadê o sol? Foi embora Eles não sabiam que ia voltar de novo, né Pensa só Como que... Que sufoco que foi passar a primeira noite Eles não fizeram É igual o Minecraft Quando você joga a primeira vez Que você joga o primeiro dia Você... Você... E não aprendeu a jogar E ninguém te ensinou a jogar Você fica andando pelo mapa, né O primeiro dia Quando anoitece... Quando anoitece você não sabe o que fazer Começa a vir esqueleto Começa a vir bicho De tudo que é tipo, né Você... Você quase morre de susto Ou você acaba morrendo De uma vez com um esqueletado Ou um creeper Que vem nas suas costas e explode Não tô falando de Minecraft E jogando Farming Simulet 17, né Mas é só uma comparação aqui pra mim Lembrar do primeiro dia da Terra Do planeta Terra Será o que que aqueles povos pensaram? Caramba, o sol foi embora Nunca mais vai voltar Ser coisa de louco, né E daí que eles começaram a pensar Ou será que eles pensavam já no primeiro dia? Vocês sabiam falar Vocês sabiam pensar Vocês... Sei lá, né Como é que vai saber? Aí que a gente começa a bugar o cérebro Porque a gente pensa Como é que eu vim parar aqui? Como é que você foi parar aí Onde você tá agora Nesse momento assistindo o vídeo? Se tivesse acontecido Alguma coisinha a mais lá Que o teu tataravô Não conhecesse tua tataravó Por um dia que ele não saísse de casa Porque tava chovendo Ei, você não estaria aí Uma coisinha que mudasse lá no passado Nós não estaria aqui Então é assim que buga o pensamento Mas vamos continuar Voltando pro jogo Farm Simuleta 17 Para de papo Deixa eu deixar plantando lá Depois eu volto, tá bom? Depois eu volto A hora que ele tiver terminado de plantar Ou tiver acabado as sementes lá Do Farm Simuleta Do trator lá Que tá plantando Trabalhadora E depois eu volto Talvez eu trabalhe pra algum vizinho Enquanto isso Até mais Continuando aqui no campo 14 No campo 14 já nasceu o nosso trigo Que nós plantamos aqui no campo número 15 Que também estávamos plantando durante a noite Agora que amanheceu o dia já está crescido Eu adiantei o tempo, claro Dormi um pouco aqui E já nasceu Quando acordei já tá nascido lá o trigo aqui E tá nascido o trigo aqui também Só que tem uma coisa aqui Que eu descobri hoje Que é aquela porcaria Daquele rabanete japonês Que parece servir de adubo Que é pra ajudar as plantas Crescerem mais bonitas E mais fortes E mais verdes E assim produzir mais grãos E assim produzir mais dinheiro Pra nós em nosso bolso E nós comprarmos mais tratores E mais terras E mais coisas assim Então Essa porcaria do rabanete japonês Demora mais pra nascer Do que o trigo Demora muito mais pra nascer Porque já devia ter nascido, né? Porque eu plantei até primeiro aqui Do que lá Depois eu plantei primeiro aqui Depois eu fui pra lá Depois eu fui pra lá Então Lá dividi nascer depois Não, nasceu primeiro lá E aqui não nasceu ainda Porcaria do rabanete japonês Então esse rabanete japonês É japonês mesmo Deve ter crescido lá no Japão Eu plantei ele aqui Ele sabe Nasceu lá no Japão E nasceu lá Por isso que é o nome Porque não nasceu aqui Não nasceu nada Esse daqui Isso aqui Não Não, não, não Isso daqui não é nascido Não é Não Isso daqui é o estoquinho Do trigo que eu colhi antes Nem era trigo Era canola Que tinha aqui, né? Então É o estoquinho que sobrou aqui Sobrou Da plantação anterior Que o ceifeiro colheu E depois o gradeador Não passou direito em cima E depois o plantadeiro Também não passou A plantadeira em cima Porque não plantava em cima Onde já tinha esse estoquinho aqui Então ficou desse jeito Mas aqui tem plantado O rabanete japonês E eu desconfio Eu desconfio Eu que ele nasceu lá Para o outro lado da terra No Japão Que no caso Fica para lá Ele cresce aqui Ele planta Ele nasce para lá Alguma coisa assim Porque o rabanete japonês Já devia ter nascido E não nasceu ainda Então nós vamos fazer o que? Então nós vamos fazer o que? Vamos ter que trabalhar Para os vizinhos lá Vamos trabalhar para os vizinhos Por quê? Porque eu preciso Do pulverizador Eu precisava Aqui ó Eu estava olhando O preço do pulverizador É 24 mil dólares E eu precisava Eu não queria alugar Ele de novo Arrendar Porque é uma complicação Arrendar o pulverizador Porque a gente tem que ficar pagando E vai aquele preço E tudo mais Então é melhor comprar Que daí já é meu Não preciso se incomodar De ter que devolver Não preciso de Como incomodar Para não quebrar ele Posso meter o pau no trator Que não estou nem aí Que depois que ele é meu É meu Depois que é meu É meu Ninguém rouba Ou alguém rouba Se alguém roubar é dele Mas continua sendo meu Mentira Sei lá Como que funciona esse negócio aí Ó Aqui o palete de semente Que eu tive que trazer também Enquanto eu plantava Então vamos lá Trabalhar para os vizinhos Vamos ver A caminete aqui Já está do lado de uma roça Que é a roça de número 7 Né Juliano Vamos lá então Vamos pegar aqui Vamos ver aqui ó É o Jorge Watson Eu já trabalhei para ele Um pouquinho Então ele Já confia um pouquinho Mais em mim Do que os outros Do que os outros não Porque os outros Eu também já trabalhei para os outros E eu acho que ele confia Um pouco menos que os outros Área 1,5 Qualquer valor nominal Para se eu quisesse comprar Essa terra Esse campo aí De número 7 Seria 115.101 Que eu deveria pagar 115.101 dólares É bastante Aqui ó Vou demorar 14 minutos Aproximadamente Eu demoro uns 10 minutos Não é Eu demoro 13 12 minutos Para me terminar Ele deu 14 Porque ele dá um tempo a mais Olá Estou com um probleminha Talvez você possa me ajudar Preciso me arrumar para Bom Isso não vem ao caso Ah é Bom saber Que isso não Ele não confia em mim Ele não confia nem para falar Para que ele vai se arrumar Né Então continue O fato é que eu tenho compromisso E preciso de alguém Para substituir e semear o meu campo Se você me ajudar Eu pagarei 4.560 O que você acha? Bom Eu acho que é uma boa ideia Assim Mais ou menos Do legal Sei lá Chata Mas vou ter que plantar Vamos ver Quanto tempo que eu vou demorar E depois eu volto A hora que eu estiver plantado Já isso daqui Para ver o que nós vamos fazer Se nós vamos conseguir Comprar o utilizador Provavelmente não Você tem que trabalhar mais um pouco Para o vizinho E eu quero ver se o japonês Já vai ter nascido Ou não vai nascer De jeito nenhum mesmo Ou eu vou acreditar Mesmo que ele nasceu no Japão Ah ele quer que planta canola E não tem como mudar A semente Olha só Para você ver que usa O barulho da tecla Y Olha É o barulho da tecla Y Porque o barulho A Y muda a semente Senão não tem como mudar Então vou ter que plantar canola Ah se eu quisesse plantar milho Não pode Não pode plantar milho aqui Tem que ser canola Então tá bom Vamos plantar Vamos começar o plantio Como é que começa Tem que abaixar a plantadeira Teclando V Né Ó aqui ó Teclei V ele abaixou Liga no teclando B E comece E que comece Terminei Ótimo trabalho Recompensa 4.560 Bônus de tempo 1.204 Então ganhei ali ó Fiquei com 22 mil Falta mais 2 mil Para mim conseguir Os 24 mil Para mim comprar o pulverizador Para pulverizar as plantas Para elas cresceram Mais verdes Mais fortes Mais bonitos Mais produtores de grãos Para produzir mais dinheiro Para me produzir mais dinheiro Para comprar mais tratores Ah Então eu vou poder comprar O pulverizador Com mais 2 mil Então vou precisar Para trabalhar Para fazer um vizinhozinho Com uma terinha pequena Um campinho né Um campo bem pequeno Que eu preciso trabalhar Aí ó Já trabalho E já vou ganhar Os 2 mil Um pouquinho mais Posso ganhar uns 5 mil Por aí E daí eu fico feliz Vê esse daqui ó Esse daqui é bem pequena Essa roça aqui É pequenininha Vamos ver Onde que tá o negócio Tá lá naquele canto lá Vamos ver O que que tem pra fazer aqui Eu acho que com certeza Vai ser adubar Adubar né Eu acho que é Vamos ver Isso mesmo Aqui ó Tem o pulverizador aqui ó Podia pegar do Eric 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 Aí ó Trator de pneu fino Pneus finos Pra que? Serve pra isso mesmo Pra não fazer tanto estrago Na plantação Engata esse aqui na frente E engata esse outro atrás Não deu muito certo? Aí agora deu certo Desdobra E já vamos começar a trabalhar Já vamos começar a trabalhar De novo Ganhar Eu nem olhei Nem olhei quanto Que eu ia ganhar Nem nada Sabe? Liguei na empolgação aqui E já comecei Eu aceitei o trabalho Nem pedi se ia ter direito Nem vi Às vezes ele disse Que não ia me pagar nada Porque ele tava bem sofrido E eu aceitei o trabalho Ah Mas que ele é Mas bem capaz mesmo Que eu vou fazer uma coisa Eu vou chegar no final Eu vou exigir meus direitos Então vamos lá Valeu cada centavo Ótimo trabalho Ele me deu 2.207 Mais uma hora de tempo De 691 dólares Então eu fiquei com 25.090 Agora sim Eu vou poder comprar O pulverizador Finalmente Finalmente Mais uma aquisição Aqui pra nossa fazenda Que é o pulverizador Amazon UF 1201 Vamos comprar ele Antes que os trabalhadores Me tomem todo esse meu dinheiro aí Vamos comprar ele Por 24.000 dólares Manutenção Manutenção Vai ser 80 dólares Agora acabou Ele acelera no acelerador Ele acelerar no acelerador E não sabe o que é freio Ele consegue até acelerar com o freio Acelera no freio também Né? Esses caras são meio loucos mesmo Agora acabei de tomar um susto Aqui que tô tremendo Olha só E lá vem o trem de novo Já tá lá de novo Mas é um jaguara mesmo Desgraça Agora preciso tomar um copo de água Na minha casa Aqui porque Tá louco Tô tremendo Vamos bater na porta Olha casa Olha casa Eu não posso entrar na minha própria casa Isso é uma coisa muito triste do farming Olha criadores do farming Vocês tem que fazer o farming Um farming decente Que dê pra entrar na própria casa Criadores do farming Faz farmings e farmings Faz muitos farmings Que vocês só fazem as casas trancadas Que não dá pra entrar dentro de casa do farming Por que isso? Por que que vocês não fazem uma coisa mais decente? Como que os outros jogos Até o GTA O GTA, claro O GTA já faz muito tempo Que dá pra entrar na própria casa Mas digo outros jogos novos Até os joguinhos Tem joguinhos novinhos Os joguinhos nada Não sei do que Princesinha No Google Você entra dentro da própria casa E no farming Não Que tipo Que tipo Seus criadores do farming Eu não gostei disso Agora Eu preciso me acalmar aqui Do meu susto E vou na loja buscar Com um trator Vou na loja com um trator Buscar o pulverizador Já tá até combinando Vou com esse trator azulão Aqui da New Holland O meu New Holland 1340 É isso? Não Que 1340 Eu sei lá Como é que é o nome desse trator Aqui Só entrando 8.340 Não 1340 Entendeu? New Holland 8.340 Eu vou até na loja Pra buscar o novo pulverizador A nova aquisição Que nos vai Dar um gasto De 80 dólares Por dia E ainda mais O pulverizador Mais o veneno Que nós vamos ter que comprar Mais um monte de coisa Arada Vamos atravessar Que as cancela ali Estão abertas Porque o trem Não tá vindo Beleza Pode passar Porque logo ele aparece Ali de novo Estragar esse trator De novo pra manutenção Desse trator Ficar mais cara Espera Que eu tenho que ligar o pisca Olha lá o trem Eu já vi o trem Pelo retrovisor ali Eu vi o trem passando Mas é um caramba mesmo Esse motorista do trem Esqueci até de ligar o pisca Mas não tava vindo ninguém mesmo Ficar aqui olhando pra trás Que legal né Dirigir o trator Olhando pra trás Vamos lá então Na loja Acabo de chegar na loja E o nosso pulverizador Foi entregue ali Bem do ladinho Do tanque de fertilizante líquido Ali Não vamos nem precisar Mexer com ele Pra recarregar Do tanque de fertilizante líquido Só pressionar Engatar e pressionar L Já tá recarregando Olha só Tá entendo Tá claro Acabo 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 O tanque de fertilizante líquido Vou pegar o olho No malho Ver se eu tenho Tem que ver O que eu tenho que jogar Vou ter dinheiro Vou pra outra Se eu tenho que ver O que eu tenho que ver Vou passar O que eu tenho que ver Ah não Será que não dá pra ver O que eu tenho que ver O que eu tenho que ver O que eu tenho que ver Tudo vai ficar na cara Retrojeando Dentro dos comentários Voltou Estarão Também Vamos pro vídeo Não tô Combaro E sonho Deixando Na série Vida É de campo Um abraço Todos que assistirem Todos que gostaram Todos que não gostaram Todos que estão no carro Ou no carro Ou no prédio Estão visitando Um palentino E o Alex 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 E aí